Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala com você é Vitor do canal Videoaulas Produk. E nesta videoaula eu quero trazer para você 5 sites que eu utilizo e que recomendo para você fazer cursos de graça e imprimir certificados também de graça. Você vai emitir, na verdade, o certificado nessa plataforma e pode imprimir o seu certificado em uma lan house, por exemplo, ou até mesmo em uma gráfica de sua preferência. E aí o detalhe é que antes de começar a te mostrar na prática esses sites, dizer quais são e por que eu recomendo esses sites, eu queria te dar uma dica que não foi me passado no início quando eu conheci esses sites. Porque é o seguinte, quando você tiver acesso a esses sites, e eu vou deixar eles na descrição do vídeo, você vai ver que tem muitos cursos. Se juntar todos os sites, aí sim, é que você vai ver que são muitos cursos. E pode acontecer de você querer fazer diversos cursos em diversas áreas diferentes, que foi o que aconteceu comigo. E aí é perder tempo. Eu fiz isso, mas na realidade não era necessário. A dica que eu tenho aqui é que quando for fazer cursos, faça cursos em uma área determinada, em uma área específica de atuação, para que você possa ter um melhor desenvolvimento profissional. Por exemplo, nessa primeira plataforma, a Lumina, que é da UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você tem aqui áreas de atuação por categoria, por exemplo, Ciências Exatas e da Terra, Linguística, Letras e Artes, Tecnologias, e assim sucessivamente. Você tem várias opções. Mas faça cursos em uma determinada área, para que você possa ter um melhor desenvolvimento profissional, e possa conseguir mais fácil assim um emprego, tudo bem? Bom, como eu já falei, essa é a primeira plataforma, a Lumina. Eu já fiz cursos aqui na Lumina, e o interessante é que, não sei se todos os cursos, mas os cursos que eu fiz em específico, tinham vídeos, e isso é muito interessante, você fazer aulas assistindo vídeos, onde você pode ver o professor e tudo mais, isso é bem legal. Pode ser que tenha outras aulas que você não tenha esse recurso, mas de qualquer forma, eles trabalham muito bem. Como você pode ver aqui, nas artes feitas para os cursos, são feitas por um design mesmo, então realmente é um negócio profissional, e de fato, está recomendado aí o Lumina. A próxima plataforma é a POCA, da UFUSCAR, que nesse caso é a Universidade Federal de São Carlos. Essa plataforma aqui também é muito interessante, já fiz cursos nela também, e aí ela também trabalha com a ideia de categorias aqui embaixo de cursos. Você tem alguns aqui, algumas informações aqui em cima, mas você tem as categorias de cursos. Então aí você tem cursos em destaque, cursos na área de educação, de ética, gestão, tem na área de informação e comunicação, que seria a tecnologia. Só para te oferecer um exemplo aqui, eu vou abrir aqui, informação e comunicação, aí ele já vai abrir aqui a categoria, mostrando aqui, olha que cursos interessantes. Esse aqui na área de design, diagramação, uso de cores e tipografia. Outro aqui, desenvolvimento e apresentação com slides. Olha que cada curso interessante, olha também a qualidade das artes que eles fizeram para estes cursos. Os cursos realmente são bem profissionais. Recomendo que você faça também aqui na UFSCar, através da plataforma Pouca. A próxima plataforma é a plataforma do Senai, é a dsenais.com.br. Aqui você tem também vários cursos totalmente grátis com emissão de certificado. Por exemplo, você tem cursos na área de qualidade de atendimento e postura profissional, olha, redação administrativa, segurança do trabalho, empreendedorismo e vários outros cursos. E também são cursos excelentes. Já fiz também aqui vários cursos. Na verdade, fiz cursos além do que eu necessitaria fazer. Mas aí está recomendada a plataforma, que você possa... Tem até lógica de programação aqui para você. Eu me lembro que fiz esse curso de lógica de programação. Me deu um up muito bom aí, apesar de eu não precisar, porque não era a minha área de atuação. Mas eu gostei muito de saber esse conhecimento. Recomendo que você acesse a plataforma e verifique se você se enquadra e gosta de algum desses cursos. A penúltima plataforma, mas não menos importante, muito pelo contrário, é uma das mais importantes, é a UITEC. Nessa daqui foi a que eu mais fiz cursos, que é a Universidade Aberta e Integrada de Tecnologia. Bom, tem cursos aqui para todo gosto, para todo tipo. Você tem cursos manuais, práticos, como por exemplo, assentador de piso cerâmico e azulejo. Assentador de portas e janelas de madeira. Tem curso de servente de pedreiro. Tem curso de bovinocultura. Tem curso na área de tecnologia também. Como você pode ver aqui, o curso de alfabetização da Microsoft, alfabetização digital. Esse curso eu fiz. Antes dele estar aqui nessa plataforma, eu fiz e recomendo por demais. É um curso muito completo para você que não está chegando agora na tecnologia, precisa fazer um curso de informática, um curso completo. Esse é o curso. Além disso, você tem outros cursos, obviamente. São divididos aqui também por categoria. Você pode procurar aqui, por exemplo, você tem a categoria TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação. Eu vou abrir aqui essa aba só para que você possa ter uma noção de como funciona. Olha aqui que interessante. Coloquei a categoria. Já apareceu aqui diversos cursos aí nesta área de tecnologia. Tem de programação, de criação de sites. Enfim, é muito curso mesmo. Você vai com certeza encontrar um curso que você goste. Tem de Word também, de Excel. Enfim, são muitos cursos mesmo. Então, sem mais delongas, vamos para o último site e um dos que eu também mais recomendo, que é a Fundação Bradesco. Eu já fiz também vários cursos aqui. Como você pode ver, é bem organizado aqui a plataforma. E o interessante aqui da Fundação Bradesco é que, além de ter as categorias, como você pode ver, você tem também o que eles chamam de trilha de conhecimento, onde você pode fazer um curso mais específico, ou melhor, uma série de cursos mais específicos. Por exemplo, se você quer atuar na área de administração, vamos supor que você quer ser auxiliar administrativo, assistente administrativo, você poderia fazer essa trilha aqui do conhecimento. É claro, eles têm outras trilhas de conhecimento, como, por exemplo, aprendizagem criativa para educadores, como, por exemplo, aprimoramento pessoal. E o interessante é que são, por exemplo, três cursos, quatro cursos, e tem várias outras trilhas, tá? Essas três aqui não são as únicas. Eu vou abrir essa aqui só para que você tenha uma noção. Como você pode ver aqui, você tem aqui a carga horária total, 42 horas, são quatro cursos, e aí você vai ver quais são esses cursos, né? E o interessante é que esses cursos têm tudo a ver com aquela trilha de conhecimento. Lembra daquela dica inicial que eu te falei de fazer cursos mais específicos na sua área de atuação? Bom, aqui a plataforma da Fundação Bradesco, ela faz exatamente isso. Ela separa para você uma grade de cursos, uma trilha de cursos, onde você pode seguir, e você vai estar fazendo cursos na mesma área de atuação. Então, realmente, por isso que eu coloquei ela por último, mas num grau aí de melhores plataformas, essa, sem dúvida, seria uma das melhores, se não a melhor, das que eu estou mostrando aqui neste vídeo. E eu espero que você tenha gostado deste vídeo, eu espero que seja útil para você e você consiga fazer cursos e emitir seus certificados aí, totalmente de graça, e começar a trabalhar na sua área de atuação. Se você gostou deste vídeo, deixa o teu like, se inscreve também no canal se não for inscrito, e também ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Você pode também deixar seu comentário, pois sempre vejo e respondo os comentários. Vou ficando por aqui, e é isso, fui!